Pois é, a alegria de pobre dura pouco, não é tão bonito que estava essa couve? Pois é, foi a primeira seca, agora muita chuva, aí vem só e murcha tudo. Ó, espia, o porco me ligando. O que será que ele quer? Fala! Lauro! Alô, Lauro, Lauro! Seja quieta, o que aconteceu? Lauro, nós vamos pra Brasília! Não, eu não tenho Brasília, eu tenho um Fuca! Não, não, Brasília, nós vamos pra Brasília! Nossa, capital federal! O que? Como isso? Sim, Lauro, eu consegui uma entrevista com aquele Henrique Cristo! Mas o que eu tenho a ver com isso? Aí que está o pulo do ganso, o Rian não vai poder ir porque ele tem que ir pra escola, daí tu vai ser o meu cinegrafista! Meu chapéu, isso é longe! Quantas horas de viagem que dá? Pois é, Lauro, e felizmente nós vamos ter que ir de avião! Epa, epa, eu tô fora, bicho! Nunca entrei no avião! Por que nós não vamos com a Blazer em comodação? É que a Blazer em comodação está com um probleminha elétrico! Eu não sei nem se ela vai chegar no aeroporto de navegantes! O que que deu com ela? Ah, ela ficou sem bateria, daí um cara aí foi fazer uma chupeta e ligou o positivo no negativo e o negativo no positivo! Mas tu é burro mesmo deixar teu carro na mão de qualquer idiota! Pois é! Pode vir, mano! Pode vir, mano! Aí, eu tô bom! Mas tá bom, Lauro, amanhã umas 4 horas da manhã eu passo na tua casa, nós vamos pro aeroporto ainda de madrugada, tá? Vai bem bonito! Porque é uma viagem importante, nós vamos ficar 3 dias lá, leva 3 mudas de roupa, vai bem bonito pra gente ir na centrada! Mas é uma dozinha mesmo, né? É, mas eu já plantei umas mudinhas agora, agora vai embora, olha aí! Maravilha! 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 Música Você só vai levar isso aí? Mas é só 3 dias, já tá bom? É, deixa eu tirar a bota aí do porta-balas O que é isso ali? Coisa ridícula essa Ridícula Pra sua informação, essa mala aqui eu peguei emprestada com uma tia rica Essa mala é super chique Música 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 E aí, Lauro, o que achaste do avião? Lauro Eu acho que eu não tô muito bem Como assim? Não tá muito bem, cara? Acho que não devia voltar Não, senhora, é só o que me faltava Tu acha que você quer rodoviário de Indaial? Vai me atacar labirintite? Não, não, não inventa desculpa Agora vai ter aqui Já que vinha matar aqui, vamos Sobe Eu não vou não Vai, vai Olha que solão, Lauro Como é que será que esses motoristas chegam com tanto sol na cara, né? Vai mais pro lado, espaçoso Cara, senhoras e senhores aqui que vos falam com a noite Estamos sobrevoando nesse momento a cidade de Doutor Pedrinho E vamos passar por uma turbulência Que que ele disse? Não entendi, Doutor Ai, ai, ai Ai, ai Sorta, não começa com isso Ai, quase fiz xixi, Lauro Vou até aqui no banheiro Vou pedir pra ele parar no próximo posto, então Não seja ignorante, Lauro Tem banheiro no avião Tá, e agora? E agora o que? Pra onde nós vamos? Hum Tu não reservou o hotel? Meu chapéu, Lauro Esquecemos do hotel Como esquecemos? Mas tu é um animal mesmo É, sei, é fácil falar É tudo nas minhas costas Tu sabe que eu não sei me virar em Cidade Grande E eu não sei me virar nem em Blumenau Pois é Vai, eu vou andando Não, aqui andando Vamos pedir carona Vamos ter que pedir carona Não, não, não Sim, sim Pode ajudar a pedir carona ali Boa tarde, Uber Como? Uber Eu só conheço Uber Uber de vaca Não, não Vocês não precisam de carona? Ah, sim Isso sim Pois é Eu sou Uber Ah, eu acho que tem isso lá em Daniel também É verdade, né? Sim Vocês tem o aplicativo? Espera só um pouquinho Nós temos o aplicativo Eu só tenho até a quarta série Eu não sei moça Ah, entre aí, cara Depois a gente se acerta Tá bom Gente boa, né? Vamos lá Tomara que tenha vaga aqui nesse hotel Que ele trouxe a gente Que quarto bonito, que quarto bonito Que bonito, olha que bonito Que bonito, olha ela Vamos dar uma olhada aqui na sacada Vista bonita Verdade, é muito bonito aqui, né? Muito bonito É o que? A altura Olha, eu vou arrumar nas minhas coisas já, tá? Eu vou ficar olhando aqui essa vista aqui Tá bom Vou tirar uma selfie Vamos lá 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá Pelo amor Coisa mais insuportável Isso aí é muito chato esse negócio aí, cara Tu tá louco? Como é que alguém assiste isso aí, meu pai? Olha, eu preciso escutar um áudio aqui Que eu recebi um áudio aqui Abaixa isso aí, por favor, cara Abaixa esse negócio muito insuportável Insuportável Olha lá Abaixa isso aí Abaixa isso ali, escuta Fala A nossa entrevista com o Ilha e Cristo foi antecipada Pra hoje, cara Vamos ter que ir lá Vamos ter que ir lá firmar ele Já vamos inserir o mapa aí lá Tá, mas o que eu vou ter que fazer lá? É bem tranquilo, é só voltar pra gravar Só apertar o botão Ah, tu me ensina na hora lá então? Sim, tá Ô, Lauro Mas agora a gente vai ter o dia todo Amanhã livre Pra nós fazer o que quiser Nós poder dar uma volta em Brasília O que que tu acha? Conhecer? Não Vamos fazer uma coisa mais sossegada Vamos jogar um dominó Lauro, até parece Nós estamos na capital do Brasil A capital brasileira A gente pode ir fazer uns documentários Umas coisas assim E tu vai tipo de repórter Cidabatográficos E eu vou fazendo os documentários de Brasília Tá bom então Amanhã a gente vê Então tá Vamos lá se arrumar pra entrevistar o Coelho e Cristo Gente, chegamos na casa do homem Música 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 Olha aqui, Laura, enquanto não chega o nosso UBRE, vamos dar uma olhadinha no mapa turístico de Brasília para ver onde é que nós vamos. Ó, tem Jardim Botânico! Vamos ao Jardim Botânico? Não, não, para ver mato eu ficava em Dayal. É, e também tem o Jardim Botânico de Timbó que a gente já conhece. Bem pensado, Laura. Claro. Pô, e se a gente for lá visitar o Bolsonaro, tomar um café com ele? Não, tu sabe que neste programa a gente não se mete em política. Mas a gente não está puxando para lado nenhum, ele é o presidente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. É verdade, né, Laura? Já pensou se ele joga uma canastra com a gente? Claro, a gente faz uma até dois mil. É verdade, está decidido, vamos lá então. Meu chapéu, que bonita a casa do presidente, né, Laura? Ai, se ali se duvidar tem até cancha de boche ali dentro. É verdade. Então tá, vamos começar a reportagem. Pega aqui o microfone. Aham, então vai. Pega a câmera. Que câmera? Tu não trouxe a câmera? Epa, epa, meu negócio era filmar. Se fosse para carregar coisa para ti, o preço era outro. Meu chapéu, Laura, como mais dura para ter trazido a câmera? Tu não falou nada. Ó, vai ter que filmar com o celular agora. Pega aqui ó. Eu nem sei mexer, só sei tirar selfie com o celular. Meu chapéu, não. É bem fácil, eu vou te mostrar aqui. Eu não sei se isso vai dar certo. Pronto, agora tá gravando. Aí tá gravando. Tá gravando já? Sim, aí tá gravando. Tá. Só tu me filmar bem. Vai mais para trás. Filma bem eu assim, de corpo inteiro. Pega bem a casa. Se o caso do Bolsonaro passar, tu para tudo. Para tudo, me avisa que eu não estou te vendo lá, tá? Vamos? Vamos lá? Tá pegando bem ali ó. Tá pegando bem? Vamos lá então. Filma eu, isso ó. Eu vou vir assim bem descontraída ó. Vai. Vamos lá, atenção. Gravado. Gravado. Estamos agora de frente. Aqui de fronte é a casa do Presidente da República, gente. Estamos aqui. Vocês podem observar que realmente é uma casa... Laura... Não, Laura. Tem que botar mais para cima ali. Ah, claro. Hoje o tempo está muito bom aqui em Brasília. Estamos com uma temperatura muito agradável e realmente um clima muito gostoso. A cidade é extremamente planejada. Você pode ver que o trânsito é muito bem melhor do que algumas cidades de Santa Catarina, por exemplo. Oh, peguei tudo certinho né? Meu chapéu, Laura. Não acredito. Estou te pagando vinte pila diária para te fazer um serviço desse. Vinte pila e tu acha muito ainda? Ah, mas o almoço é fora isso ainda. Te dou o almoço por fora. Tá bom, Laura. Eu te falei que eu não sabia gravar. Tu falou que era só para apertar um botão. Volta lá no hotel pegar aquela câmera. Não, eu não vou voltar lá no hotel. Dezessete pila de novo para o Uber e voltar lá só para pegar a câmera. Tá louco? Com dezessete pila eu compro duas cucas na copa. A nossa comparativa quando chegar ainda sobra dinheiro. Então não reclama. Se continuar com isso eu vou embora. Ah, até parece. Vai embora de a pé, de certo? Para mim não é problema nenhum. Quando eu era criança eu andava doze quilômetros para ir para a escola. Toma? Tá bom? Tá. Vamos falar com o Bolsonaro ou não? Vamos, vamos ali. Vamos tentar falar com ele. Será que a gente conseguiu encontrar o presidente? É um minutinho de intervalo e você já vai saber. Eu estava muito ansioso com a nossa viagem para Brasília. Eu precisava alinhar alguns detalhes com o Lauro. Fala. Oi Lauro, boa noite. Fala. Lauro, tu podia dar uma passadinha aqui na minha casa para a gente conversar umas coisas da viagem de Bahia para Brasília? Eu só vou se tu fizer uma jantinha para nós. Poxa, mas em cima da hora eu não sei se dá tempo de eu fazer janta. De vira. Tá bom, então pode vir aí. A gente dá um jeito. Lauro me pegou de calça curta. O que eu faria de janta aquela hora da noite? Para a minha sorte eu sempre sempre tenho em casa a melhor. A pizza congelada do Paromas, gente. Você já sabe que o Paromas é um dos mais tradicionais e renomados restaurantes e pizzaria da nossa região. E agora você pode preparar a sua própria pizza artesanal do Paromas no conforto da sua casa. Parou aí, Tamara. A janta tá pronta ou não? Ignorado. Vai secando ali, ó. Fobiado. O que vai ter para a janta? A melhor pizza do Brasil. Aquela do Paromas? É. Com ingredientes selecionados, a massa e o molho de tomate são uma receita antiga da família. E é isso que faz a pizza ser tão deliciosa e diferente. Não é aquelas coisas industrializadas, cheias de conservantes assim, sabe gente? É só você experimentando pra saber. São quatro sabores deliciosos. E além deles venderem ali no restaurante em Timbó mesmo, você pode entrar em contato pelo Whats ou pelo site deles e verificar também os demais pontos de venda aonde você pode encontrar essa delícia. Paromas em Casa. Sabor e tradição agora na sua mesa. Bolsonaro! Ô, Bolsonaro! Ô, Bolsonaro! Ô, Bolsonaro! Bolsonaro! Deve de ter uma campainha em algum lugar aqui. Ô, Bolsonaro! Ah, o ladrinho não tá em casa não. É. Acho que não tá em casa mesmo. É. Não foi dessa vez que conseguimos falar com o homem, né? Ô, Gustavo! Olha lá! Tá vindo uns carros pretos! Será que não é ele? Meu Deus, Laura! O Bolsonaro tá vindo! Pega aqui! Pega o celular! Filma, filma! Pega ele! Tá gravando? Tá gravando! Olha só gente! É momento histórico! Estamos aqui! Está vindo! Presidente Bolsonaro está vindo aqui com seu comboio! Olha lá! Ele está chegando! Olha! Bolsonaro! Manda um abraço para o Indaial! Bolsonaro! Olha gente! Bolsonaro mandou um abraço para o Indaial! Eu não acredito! Um momento histórico já aqui! Um momento histórico! Muito obrigado! Pera! Acho que tá virado! Vai agora! Vai! Ai, Laura! Eu não acredito! Pera aí! Deixa eu enquadrar nós! Aqui ó! É! Acho que essa parte do ouvido não ia dar pra comentar, né? Tá! Não sei pra quê que eu te trago junto! Mas eu te falei que eu não sabia mexer nisso ali! Claro! A gente consegue pegar uma imagem exclusiva de Indaial! Nunca ninguém de Indaial filmou o presidente do Brasil! Eu consigo filmar o presidente do Brasil e tu me dá uma dessa? Mas fazer o quê, né? Ninguém acredita mesmo em tudo que eles fazem! Eles falam que é montagem! Eles não vão acreditar nem no áudio ali! Vou dizer que é montagem! É verdade! Bom, vamos lá visitar o Congresso Nacional, né? Melhor! Então tá! Vamos lá! Caramba, que bonito, né, Laura? As pessoas vão ficar de cara! Meus vizinhos vão ficar com inveja! Posso começar a gravar? Vai! Estou bonito? Sim, muito bonito! Então tá! Vou começar a gravar! Estamos agora de frente, de fronte ao Congresso Nacional! Vocês podem observar, hoje é um dia muito ensolarado! E realmente a gente é a primeira equipe indaialense a chegar aqui de frente! Em fronte ao Congresso Nacional para levar notícias da nossa capital para você, pessoal de Indaial! Realmente uma grande vitória para a imprensa indaialense! Vocês podem ver que a gente realmente chegou aqui na capital federal! Vamos tentar talvez entrar ali e falar com os deputados? Vamos tentar falar com o pessoal do Congresso para ver se a gente pode entrar lá dentro! Para ver se a gente consegue fazer esta matéria e mostrar para vocês! Mas, primeiro, vamos tentar ser a primeira equipe brasileira de televisão que vai subir lá em cima daquela parte redonda do Congresso! Vamos lá ver se a gente consegue, gente! Vamos lá! Conseguimos, gente! Aqui em cima, vejam! Primeira equipe brasileira a subir aqui em cima do Congresso! A imprensa indaialense, vocês podem ver que a gente chegou aqui na capital federal! É! Vai dar para aproveitar! Daí eu vou mais reclamar fazer o quê? Uh! Vamos aproveitar que nós estamos aqui na frente e vamos tirar uma selfie! Enfim! Não! Vamos tirar nós dois juntos! Moço! Moço! O senhor não tira uma foto para baixo? Tiro sim! Em pé ou deitado? Que diferente! Pode ser! Pode ser! Pode ser deitado! Deitado eu nunca vi! Deve ser moda, né? Agora vocês tiram uma para mim também? Não! Não! Obrigado! É, Naro! Que bonita que é a nossa capitáura! Agora vamos ir dormir porque amanhã nós temos aqui para a nossa querida e amada indaial! Vamos! É! Quase na hora de voltar já! Pô! Até que eu gostei de andar de avião! Será que o motorista não deixa eu levar ele na volta? Levar o avião? Acho que não! Acho que tem que ter carteira D, Laura, para dirigir! Não seja ignorante! Não sabia disso! Sim! Será que não deixa pelo menos tirar uma selfie na cabine com ele? Ah! Isso aí nós podemos pedir para ele! Acho que sim! Vamos lá! Isso aí gente! E assim acaba mais uma aventura de Gustavo Porco e Lauro! Qual será o próximo lugar que esses dois devem visitar? Deixe nos comentários! Muito obrigado pela audiência! Fiquem todos com Deus! E já sabem né? Um beijão no coração! Tchau! Tchau!